E um mês depois do assassinato do Galeguinho, a polícia colocou as mãos no assassino de 19 anos, que além de matar a socos e chutes, o monstro ainda atiou fogo no corpo da vítima, gente. A cobertura completa dessa história a gente vai ver aqui daquele jeito que só o DF Alerta sabe mostrar, então põe na tela, diretor. Gabriel Rodrigues da Fonseca, 19 anos. Não tinha passagens pela polícia como o maior, quando o menor foi apreendido duas vezes por tráfico de drogas. Era ficha limpa até o último dia, 1º de novembro desse ano, quando matou a chutes e socos o Eliudo dos Santos Cardoso, de 45 anos. No dia 1º eles entraram em luta corporal, o Gabriel jogou ele no chão, passou a desferir chutes na cabeça da vítima, a cabeça acabou batendo na quina, a vítima morreu e ele ali resolveu depois carregar a vítima num carrinho de mão, levou até o matagal juntamente com o colchão, onde ateou fogo ali para ver se o corpo não seria identificado. O crime aconteceu na quadra 510 Conjunto 17, aqui do Recanto das Emas. Quem esteve na manhã de quinta-feira, 1º de novembro, no local e acompanhou o início do trabalho da polícia, foi o Wagner Relato. DEF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Aqui, área de cerrado próxima a 510 do Recanto das Emas, conhecido como Núcleo Rural Monjô. Por volta de 7h30 da manhã, uma pessoa ligou e informou que nessa área de cerrado haveria uma vítima de homicídio e essa pessoa teria sido carbonizada. 40 dias depois desse crime, policiais civis conseguiram prender Gabriel. Ele estava na casa de um irmão, que mora também na quadra 510, só que no Conjunto 21, quando foi surpreendido. Contra ele, havia o mandado de prisão. 40 dias após o crime, os policiais da SICVIL, da 27ª DP, conseguiram aí prender o Gabriel, autor desse homicídio cruel, brutal, que acabou tirando a vida de um senhor aí de 45 anos. Segundo o que foi apurado pela polícia, Eliudo, que era mais conhecido como Galeguinho, era morador de rua. E vendo a situação precária dele, o pai de Gabriel resolveu ajudá-lo, levando ele para morar em sua casa. Só que Gabriel teria ficado insatisfeito com a decisão. E a partir dali, começaram as confusões. O que aconteceu entre você e o Eliudo? Só uma discussão. O pai do Gabriel, vendo a condição precária de vida do Eliudo, chamou ele para morar na sua residência. E em decorrência desse fato, o Gabriel passou a discutir muito com a vítima, em decorrência da convivência dos dois ali na residência. Estou aqui para pagar a minha pena, pagar o meu erro que eu fiz. Você tem consciência que errou? Com certeza. Inclusive a sua fecha estava limpa, né? Como maior, né? Estava limpa como maior. Estava tranquilo. Essa burrice de sujar. Se você sabe que foi um erro, já foi, já cometeu, mas por que você não pensou nisso antes? Na hora da raiva. Fiquei cego na hora da raiva. Ele fez alguma coisa que te deixou com tanta raiva assim? Sim. O que ele fez? Ele queria entrar nesses assuntos. Quem pratica um homicídio dessa natureza, com malcotação de cadáver da forma que foi, a gente vê que é uma pessoa fria, né? Que não tem receio nenhum em praticar crimes graves como esse. Então, assim, vamos esperar aí que o Gabriel fique um bom tempo preso, para refletir aí sobre esse ato praticado por ele, que foi um ato que acabou tirando a vida de uma pessoa. Preso, Gabriel fica agora à disposição da Justiça. DF Alerta é muito mais conteúdo.